Então, né, K-pop, por favor, não compartilha esse vídeo no Twitter. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre K-pop, foi um colega de escola meu que falou Ah, K-pop é umas músicas japonesas, eu falei, caralho, os malucos são um gênio, né? Fizeram uma banda do Goku e do Naruto, olha só. E na minha cabeça, não, K-pop é música sobre coisa japonesa. Eu falei, ah, escuto K-pop então, né? Meu amigo falou, qual grupo? Falei, ah, sete minutos, né? Mas K-pop, na verdade, são músicas pop sul-coreanas, e junto com eles também existem as K-popers, que é um grupo de pessoas que cancela todo mundo, que escuta e aprecia músicas sul-coreanas. E cancela todo mundo. Para de rir, tá bom? É errado, eu tenho aluguel pra pagar. Mas quem será que criou K-pop, hein? Já parou pra pensar nisso? Acho que foi a Coreia do Norte. Acho que a Coreia do Norte criou K-pop pra Coreia do Sul, só pra falar, ó, essa vergonha. Mas não passa. Ou já pensou se Deus não criou Adão, Eva e as K-popers? Essa Bíblia é um pouco diferente, né? Gênesis, versículo 1. Ah, é complicado, né? Eva pegou a maçã. Você perdeu a conta no Twitter? É foda. Você perdeu a conta no Twitter? É foda.